Boa noite a todos, boa noite a todos que nos acompanham. Vim mais endossar sobre a nossa visita em São Paulo, parabenizar a todos que estão envolvidos no projeto e todos que nos apoiaram também. É de extrema importância esse projeto. E também ressaltar aqui que o nome é Todos Contra o Covid, mas através desse projeto, é uma reunião muito importante em São Paulo, muito produtiva também, já ressaltar aqui que a gente foi com o intuito de lá e saímos com várias intenções. Uma reunião produtiva, valeu a pena, lá abriu muitas nossas ideias, juntamente com o Adriano, passou para a gente muitas informações que a gente não tinha em mãos. Vamos já agendar uma próxima data para estar voltando lá. para trazer mais novidades. E também parabenizar o empenho de todos, que a gente está envolvido nisso aí, ver a vontade de estar, querer fazer o bem. Um que destaca mais, todos estão no mesmo intuito, de fazer o bem. E hoje também nós estivemos no gabinete do prefeito, junto com o Felipe, do setor de projetos, discutindo várias ideias, vários assuntos sobre o nosso capivari, o que a gente pode estar ajudando junto com o Executivo para estar formalizando os nossos projetos. Uma reunião muito boa, produtiva, onde teve o Tiago, o Juan, o Denilto. E tivemos muitos assuntos produtivos lá, e em breve vão ter mais novidades para todos. Também quero agradecer ao secretário de Obras pela indicação da limpeza do Ecoponto, onde a gente está tendo muitas reclamações, do Ecoponto Castellani, o Sgaribold, onde os moradores cobram muito pela limpeza do Ecoponto. O Ecoponto é de extrema necessidade, a gente sabe disso, que é um lugar onde pode ser descartado, mas está muito uma desordem lá dentro, uma bagunça que chega, qualquer um entra, não tem orientação. No Castellani tem um rapaz que orienta lá ainda, eu vou estar passando na manhã para colher mais informações com ele. Diante disso, já vou fazer uma indicação também que muitos moradores pedem para que seja fechado pelo menos no Ecoponto. Fazer uma indicação executiva e que pelo menos fecha o dia alambrado, ponha uma portaria, que seja com regulamentação de entrada, horário, porque no Castellani mesmo digo porque eu já vi. Não tem hora, qualquer hora, 10, 11 da noite, chega pessoas lá, entra, descarta o lixo, o entulho, que seja em qualquer lugar, não tem alguém para orientar a separação. Já diante disso, já peço ao executivo que olhe com os bons olhos sobre isso aí, que é um lugar que pode estar criando insetos, escorpiões, rato. E não é isso que os moradores que moram perto querem. É um bem maior, mas temos que olhar quem está em volta. Está sendo na porta de muitos moradores, estão sendo prejudicados. Também parabenizar o decreto do prefeito sobre locação de chácara, que eu acho que um dos problemas maiores era isso aí. Não era o comércio, como todos acham que é, mas é a juventude abusando de tudo. Diante disso, é só isso mesmo. Obrigado pela palavra. Uma boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.